Salve rapaziada, firmeza total, aqui quem fala é o Johnny do canal Techcoin, sejam todos muito bem-vindos. Aqui no canal Techcoin nós falamos sobre tecnologia, criptoeconomias e todas as oportunidades dessa janela histórica que é a blockchain. Tenho formação em marketing, faço pós-graduação em inovação e liderança e atuo nas áreas de tecnologia aqui no mercado publicitário brasileiro. E sou um investidor há alguns anos no mercado cripto, estou nas últimas camadas da blockchain, pesquisando lançamentos e tudo o que acontece nessa nossa terra sem lei, meus queridos. Então é o seguinte, cara, hoje vai ser um dia bastante decisivo para o projeto Terra Luna. O Docuon, a gente está vendo que ele está muito encurralado, quem conhece o Docuon, quem já acompanhou o Docuon no Twitter, sabe que ele sempre foi um cara enfrentador, combativo. Às vezes até agressivo com a comunidade, ele nunca aceitou críticas no seu perfil. Muita gente tem uma grande antipatia para esse cara e ele sempre bateu no peito que o projeto Terra Luna ia dar super certo lá com a UST, que a UST era incorruptível, era um projeto que era impossível alguém conseguir fraudar e a gente chegou no momento que nós estamos. É bastante interessante quando a gente olha o gráfico aqui, porque um movimento que ele faz aqui sempre tem um pequeno reflexo, né? Só que o reflexo aqui não dá para ser muito grande porque as pessoas estão um pouco desacreditadas. Mas ele fez um tweet há uma hora atrás aqui e realmente o tweet aqui elevou aqui, deu uns 15% aqui de crescimento aqui. A gente pode até puxar aqui mais preciso, né? Para pegar. Opa, peguei o gráfico errado aqui. Ele elevou aqui o gráfico mais ou menos uns 10% aqui e a gente já vai mostrar o que está rolando. Hoje é um 15%. Hoje é um dia decisivo aqui, pessoal, que está rolando, vai rolar o Fork, né? A versão 2.0 aí do Terra Luna vai ser votada. A gente já tem o resultado preliminar, então a comunidade não quer o que o Docuon está propondo aí. E na verdade, o que a comunidade quer é que o Docuon saia do projeto. Eu acho que para o Terra Luna, pelo menos, ter um pequeno oxigênio aí e consiga reviver no mercado, o que a comunidade vai querer mesmo, de fato, é a cabeça do Docuon, que o Docuon saia do projeto e também que eles realizem algumas tarefas aí que precisavam ser feitas e não foram feitas até agora, né? Como a queima da criptomoeda, tentar reestabelecer de alguma forma a PEG do OST, né? E tentar também reaver aí o prejuízo de quem estava aportado aí nas suas plataformas de investimento como a Anchor Protocol. Então, ele fez esse tweet aqui há uma hora atrás, então, dizendo aqui que o suporte de governança Terra para renomear o Terra Classic, né? Então, ele está insistindo demais no Terra Classic. Ele estava retweetando alguns puxa-sacos deles lá que estavam falando que estavam prontos para a versão 2.0. Aí ele já disponibilizou aqui nessa página que se chama Terra Build Alliance. E aí está aí os links aqui. Está falando dos parceiros, construtores aqui que estão apoiando o projeto, que está à frente aí para desenvolver. E se a proposta for bem sucedida, o snapshot no final da rede do bloco 790000, que foi parada naquele dia lá que eles travaram a rede e ele vai começar a nascer uma nova rede. O que a gente percebe aqui sobre essa proposta aqui desse reavivamento aqui que eles fizeram é que ela está totalmente descartada pelo mercado. O fórum aqui do Research, do Terra Money aqui, é um fórum que a comunidade cria lá enquetes, perguntas, etc. Abre tópicos. Eles fizeram aqui a votação entre eles e é isso, cara. 92% dos usuários já rejeitaram preliminarmente numa amostragem que tem aproximadamente 6.440 pessoas. Então, de fato, a gente já percebe que a comunidade rejeitou e a gente já entendeu que não haverá a versão 2.0. A não ser que ele passe por cima da comunidade e eles desenvolvam, aí eles criam a versão 2.0. Aí, de fato, o cara vai estar dando não só um tiro no pé, mas um tiro na própria cabeça porque ele estará indo contra todos os princípios que ele mesmo sempre abordou que é a descentralização, não ter um centralizador ali no meio querendo alterar, querendo mudar a regra sem a comunidade desejar isso. Então, ele vai dando um tiro na cabeça aqui. E aqui o Terra Building, que é o builder, que é o criador. A Terra Builder é o criador, está animada para finalmente ter uma proposta Terra 2.0. Só eles estão animados. O número de interessados envolvidos na formatação dessa proposta foi imenso. Nosso objetivo para essa proposta, um, garantir que os construtores sejam devidamente incentivados, reter o maior número possível de lunáticos, que são usuários do Luna, trazer o número maior possível de lunáticos para a rede. Cara, não vai trazer, a proposta não está satisfatória. A comunidade, como a gente vê aqui, está todo mundo retrucando, está todo mundo comentando. E você não vê um comentário positivo. Então, tudo que eles estão falando que tem apoiadores é uma situação totalmente artificial. Não existe apoiadores aí desse projeto. Esse perfil aqui, que comentou aqui contra o tweet aqui do Doquon, está falando que essa proposta aqui é uma receita para o fracasso. E eu concordo mesmo com um ano de Clif. Clif é uma trava, né? Para depois pagar a comissão para eles lá, né? Aquele chamado Vesting também, se vocês quiserem entender. 15% imediatamente para os especularadores. Eles desejam perfeito para tubarões, né? O que ele está falando aqui, na verdade, pessoal? Aqui está, a nova proposta, ela está dando brecha para, cara, grandes especuladores aí conseguirem entrar no projeto aí e agravar mais a situação. Principalmente que o projeto novo desse Terra Luna, ele está desvinculando a UST, né? O UST foi o objeto principal que fez o Terra Luna crescer. As pessoas só entraram e investiram no Terra Luna por causa da Anchor Protocol lá, que você colocava lá o UST lá, investia dentro da plataforma, tinha um retorno anual de quase 20% em dólar, algo que não acontece em lugar nenhum no planeta, em nenhum lugar você vai conseguir investir e ter 20% ao ano em dólar. Lá nos Estados Unidos você tem 0,5% se você for investir em dólar. Então, é óbvio que chamam muitos investidores aí, né? E é esses que estão lesados e eles precisam... O Terra Foundation aí está tentando rever aí alguma coisa para eles, né? Os apoiadores reais do jogo por um ano, ao menos que comprem por UST o novo token para os construtores. Quem você acha que vai usar o novo fork? Tubarões ou torcedores reais, né? Tubarões ou investidores, né? Vocês fizeram a escolha recompensando tubarões desproporcionalmente. Se eu estou lendo errado, feliz por estar errado, espero ter lido errado. É uma vergonha para os lunáticos que ajudaram a construir a Terra. Os aplicativos não são nada sem que os usuários suportem. Além disso, os aplicativos principais da Delphi, como Astro, Mars, que é o Astro, né? Não estão listados como apoiadores. E aí, cara, por último aqui, a gente está vendo que o Docuon está na roça. Estão querendo... A equipe jurídica do Docuon saiu do projeto, abandonou o Docuon. Então, alguma coisa está muito errada aí com o Terra Luna. Eles estão falando aqui, ó, Esse perfil aqui que está acompanhando tudo o que está rolando aqui. O escritório de advocacia sul-coreano entrará com pedido judicial para confiscar os bens do Docuon. Então, ontem já teve aí uma notificação que ele recebeu que ele vai ter que ir na justiça lá, vai ter que depor, vai ter que falar o que aconteceu. Já vão bloquear todos os bens desse cara. Ou seja, velho, a vida dele revirou para baixo. Agora, cara, o arrogante vai ter que virar humildão. E agora as coisas vão mudar para caramba aí, cara. Eu acho que, de fato, o Docuon tem que sair do projeto. O pessoal tem que pedir a cabeça dele aí. Ele não tem que estar mais à frente do projeto. Tem que assumir outros executivos para tentar minimizar. Recuperar a gente não consegue, mas minimizar todas essas perdas aí que nós tivemos até o momento. Bom, o projeto em linhas gerais aqui. Estamos, como eu falei ontem, no vídeo de ontem, ele ia ficar lateralizado ali na casa dos 18,20 centavos, microcentavos de dólar. E foi o que aconteceu. Hoje, provavelmente, aqui, depois da decisão aqui do Fork, pode ser que ele cresça um pouco, né? Porque se a comunidade rejeitar o Fork, eles vão ficar um pouco animados, porque vai manter o mesmo projeto do Terra Luna 1.0. Então, pode ser que o projeto tenha uma pressão de compras aqui um pouco grande na data de hoje, hein? Mas nada não muito significativo, porque a comunidade ainda está bastante desconfiante, principalmente porque o seu CEO aí é um cara que está patinando muito, beleza? Está falado aí, meus queridos. Então, estamos aí com uma atualização diária aí do Terra Luna. Se vocês tiverem alguma dúvida, entrem aqui no nosso canal do Techcoin. Comenta aí, cara, o que você achou, velho? Você está aportado? Você acha que vale a pena ter o Fork 2.0? Ou não, tem que manter o contrato antigo? Comenta aí, cara. Você acha que o Docuon deve sair aí, cara? Qual que é a sua opinião aí, cara? Ajuda aí, vou ler o comentário de todo mundo e vou responder na medida do possível. Se você quiser conversar um pouquinho mais, nós estamos lá no nosso grupo do Techcoin no Telegram, contando com mais de 8 mil pessoas, falando sobre todas essas oportunidades da blockchain. Fechado, meus queridos. Um abraço, até a próxima.